I can't think Aqui o sistema lá É um espetáculo Nossa, nos finais de semana Os primeiros aluguéis Valeu a pena Olha aí, outra Itaú aí Tá muito popular Outra Baixo Itaú Aqui na ciclovia De boa viagem Alugamos aqui a bicicleta no Itaú Tranquilo Muita gente, né? Realmente boa viagem é uma festa Tchau! 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 Tchau, tchau.